Fala carinha, boa tarde, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Hoje eu vou fazer uma apresentação da linha Arizon, em caso em especial a série Dual Action. Esse caso em especial é um modelo também para ciclocross, como eu apresentei no vídeo anterior, do Mount Evans, eles são pneus para uso geral, tanto no asfalto como na terra. Em especial, o caso do Dual Action, como vocês podem visualizar aqui, a ranhura dele já é um pouco mais, praticamente igual. Então ele tem uma excelente aderência em situações de asfalto, em situações de terra, terra média, inclusive até uma lama. Se pegar uma lama lá, você vai ter uma aderência consideravelmente boa. Este modelo, ele é um modelo em arame, por isso que ele não pode ser dobrável, ele vem assim de fábrica. Ele possui 30 TPI de banda de borracha, um peso aproximado de 430 gramas de cada unidade. Medida, 700 por 33, então ele é mais rápido do que o Mount Evans por ser uma medida menor. E também, é claro, é sempre recomendável confirmar a compatibilidade no seu aro e na sua bike também, para você poder montar esse pneu com segurança. Hoje eu tenho a pronta entrega um par, para quem estiver interessado, mando para o Brasil todo, no caso. E o que eu posso falar desse pneu, que foi também uma recomendação de um amigo, que pediu para trazer esse pneu para a gente, para eles aqui, para apresentar, porque não conheciam, e queriam pneus na linha de ciclocross. Ou também, para quem quer se aventurar aí na estrada, de vez em quando pegar um pouco de terra. Então, está aqui a sugestão. A garantia da Arison é contra defeito de fabricação. Caso eu não tenha mais a unidade de estoque, eu posso fazer o pedido novamente à distribuidora, e faço o envio a todo o Brasil. Se você tiver dúvidas, ou quiser conhecer mais o canal, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Max Bike SP, a sua bike shop na internet. Muy bom! Aителяã de Gordão O Brasil O Brasil Paraняm o Brasil Muitoutter Ece O Brasil O Brasil Ece O Brasil O Brasil